Bom, e aí pessoal? Eu vim fazer mais um vídeo aqui sobre defesa do homeschooling. O primeiro vídeo que eu trouxe foi a homeschooling como um processo sócio-interacionista, baseado nas ideias de Levi Vygotsky, e agora eu venho trazer para vocês o homeschooling Teoria Positivista e Estudos de Campos, Estudos Práticos, tá? Estudos de Campos são aqueles estudos que nós vamos pessoalmente ver as famílias praticarem para ver como funciona, tá? Eu resolvi fazer isso aqui porque o outro vídeo anterior as pessoas viram, divulgaram, então ficou interessante, eu fiz um complemento aqui, tá? Então esse aqui é um complemento do outro vídeo. Dá uma assistida no outro vídeo, homeschooling, uma teoria sócio-interacionista, e vem esse aqui Teoria Positivistas, tá? Bom, eu espero que esse conteúdo também chegue para os deputados que defendem a causa, tá? Vamos lá. Bom, o homeschooling Teoria Positivista e Estudos de Campos Aqui é o artigo 26, parágrafo 3 dos direitos humanos, tá? Ele afirma que o homeschooling deve ser garantido, deve ser promovido, é um direito humano, tá? Por isso direitos humanos. E aqui estamos fazendo um manifesto pedagogia do sujeito, tá? Porque hoje muitos professores, sem argumentos, sem base teórica, desconhecem o que é ciência, desconhecem a sua epistemologia, e também não possuem base, nem carga, nem experiência para poder opinar sobre esse assunto. Só pode opinar esse assunto pessoas que praticam ou que estudam homeschooling, não pessoas que nunca tiveram contato e que inventam fake news, tá? Para quem não sabe, o Supremo Tribunal Federal vai começar a punir quem pratica fake news. E por questões éticas e morais, eu não vou citar o nome das pessoas que fazem fake news. Eu apenas vou citar os grupos, por questões ético-morais, tá? Então vamos lá, respeitando a ética e respeitando o Supremo Tribunal Federal, que apoia o homeschooling, inclusive, para quem não sabe, tá? Vamos lá que eu vou falar para vocês um pouquinho da teoria. Bom, para quem está começando o assunto agora, um resuminho básico, tá? O homeschooling, ele é uma metodologia pedagógica que valoriza as capacidades individuais, sociais, espirituais, isso não significa religião, mas pode ter religião, cognitivas, físicas, culturais, ético-moral do sujeito. Significa que, se uma pedagogia possui capacidade individual, social, espiritual, cognitiva, física, cultural e ético, nós estamos falando aqui de educação integral. Educação integral não é aquele que as crianças ficam na escola em tempo integral, não. É aquela que forma o sujeito. Significa que, se o homeschooling tem tudo isso, como os defensores e os teóricos provam, então, o homeschooling também promove a educação integral. Logo, ocorre socialização, logo, também é um conceito científico, tá? O homeschooling, ou ensino domiciliar, faz parte da pedagogia contemporânea da indústria 4.0, pois nós estamos, para quem não sabe, estamos vivendo o processo da quarta revolução industrial. O que é a quarta revolução industrial? Além da indústria 4.0, é a digitalização de tudo, o metaverso, tá? Para quem está conhecendo aí, está entrando no mundo da informática, o metaverso, os novos modelos de ensino, que são o flexo e a D, tá? Que, inclusive, o estricto senso, o laço centro utilizam nas universidades e centros universitários e faculdades, tá? Então, o que acontece? A educação de hoje, a tendência é que cada vez mais fique digital e menos presencial, tá? Isso é um fato, pois, até mesmo, tem muitos adolescentes que já preferem largar o ensino médio para fazer o ensino digital. E eu dou razão para eles, pois o nosso ensino médio é ruim, graças a Deus que, com esse novo ensino médio que estão colocando, os alunos vão poder ter mais autonomia e escolher, né? Graças a Deus que aconteceu isso. Esse novo ensino médio, eu sou super a favor, apoio e aprovo, tá legal? Acho muito bom e bacana essa temática. E, continuando a nossa linha de raciocínio, como assim o homeschooling é uma pedagogia contemporânea, se ela surgiu lá no começo do mundo? Então, como ela aborda conceitos da indústria de 4.0, para quem não sabe, tá? Quem faz homeschooling não vive numa bolha, ao contrário, quem vai para a escola vive numa bolha, porque a escola é uma educação formal, padronizada. O homeschooling não, é livre, você é autônomo e escolhe o que faz. Semelhante à escola da ponte em Portugal, por exemplo, que você é livre, não tem séries, as pessoas escolhem o que vão estudar, tá? Então, aqui, ele aborda temas da atualidade, promove bem-estar social e desenvolvimento econômico, que isso já foi comprovado por Harvard, tá? E Oxford, tá? Para quem tem dúvida ainda. Vamos falar um pouquinho. Alguns temas eu sou obrigado a repetir para poder falar da teoria positivista. Então, veja. ONU, Organização das Nações Unidas, afirma que Os pais têm prioridade de direito na escolha de gênero de instrução que será ministrada a seus filhos. Assim, a Declaração Universal dos Direitos Humanos, artigo 26.3, que eu mostrei no começo da aula, o primeiro e possivelmente mais importante documento de todo o sistema internacional introduz a primazia da educação dos pais. Ou seja, são os pais que decidem, não são os governos, não são os políticos, tá? É os pais. A ONU, para quem não sabe, tem mais de 190 países, tá? Se não saiu nenhum, não entrou nenhum, tem mais de 190, se eu não estiver errado. Então, assim, isso aqui é assinado pelo mundo inteiro. Então, sim, o homeschooling é algo mundial, tá? Tanto de países ricos, como a Europa, Estados Unidos, Canadá, Japão, como países pobres, como Haiti, Angola, tá? Temos a República Dominicana, Paraguai, temos países pobres que praticam, tá legal? Então, sim, temos mais de 100 países que defendem a causa. Bom, como eu falei para vocês, em algumas faculdades, tá? Não vou citar nome por questões éticas, como eu falei, mas, inclusive, a faculdade que eu estudo, entre outras, né? A educação integral, que é representada por esse gráfico em formato de pizza, vamos falar assim, né? Ela abrange conceitos de valores, família, familiar, ok? Deem atenção nisso aqui, já que é o nosso tema, social, saúde, laboral, ou seja, trabalho, econômica, isso significa educação financeira também, e educativa, tá? Desenvolvimento integral, bem-estar e qualidade de vida, só afirmando e reforçando o que eu estou falando, tá? Então, ou seja, o homeschooling possui educação integral, tá? Nós temos diversos tipos de homeschooling, desde os mais tradicionais, religiosos, até os mais liberais, progressistas e assim por diante, tá? Então, o homeschooling possui educação integral, educação integral forma o sujeito, legal. E, na educação integral, as escolas devem valorizar a família. A escola que não fala da família não valoriza a família, não está praticando a pedagogia do sujeito, ou seja, está cometendo, inclusive, um crime constitucional, porque se a nossa função como pedagogo é formar um sujeito, as escolas estão descumprindo. Se estão descumprindo, elas podem ser processadas, ok? Devemos ter atenção nisso aqui. Vai aparecer uma lista de nome de pessoas e grupos que... Pessoas não, grupos que fazem fake news. Eu não vou falar os nomes por questões de ética, mas estão aqui, vocês batem o olho no slide e vocês vejam, tá legal? Mas antes, vamos falar um pouquinho sobre Auguste Comté, que é o autor do positivismo, que nós vamos falar aqui sobre o homeschooling e o positivismo. Vou trazer autores diferentes que defendem o homeschooling também. Eu já trouxe no outro slide e aqui vou trazer mais autores que defendem e que põem as suas ideias no homeschooling, por exemplo, que pode ser praticado, ok? Vamos fazer uma análise com Auguste Comté, esse filósofo francês. O filósofo Auguste Comté foi um pensador francês cujas ideias deram forma à corrente filosófica do positivismo, tá? Que eu vou explicar pra vocês aqui. Vamos lá. O positivismo tem três fases. Tem a fase teológica, ou seja, religiosa, né? A segunda fase, a metafísica, onde temos temas de filosofia. E a terceira fase, que é a científica, ou positiva, que ele chama de positivismo, tá? O homeschooling já está na maturidade de ser positivista, tá? Então nós não estamos mais no teológico nem no metafísico. Nós já estamos num homeschooling positivista, ou seja, científico. Ele afirma que ocorrem diálogos no homeschooling, ou seja, socialização. O simples fato de você dialogar com alguém, interagir com alguém, você já está se socializando. Você não precisa estar numa festa pra se socializar. Não faz sentido, tá? As famílias não vivem em bolhas. Quem vive em bolhas são as atuais escolas brasileiras, tá? Que vocês vão ver. E pra quem trabalha lá, que nem eu trabalho, outras pessoas trabalham, Vocês vão ver como é uma bolha gigantesca as escolas, tá? Tô trazendo pra vocês até gráficos, pra vocês verem os abusos que aumentam cada ano que passa, tá? O positivismo no homeschooling é um sistema filosófico elaborado por Auguste Comitê baseado na ideia de que a cultura e a sociedade passam por três estados, como eu falei, o teológico, o metafísico e o positivo. Como o homeschooling possui educação integral, ou seja, educação social, interacionista, sócio-interacionista, né? Ela é positivista, ou seja, é científica, pois ocorre uma relação dialógica. Dialógica é aquilo que abre diálogo, que interage entre os alunos, as famílias e o ambiente externo. E convenhamos que, em estudos de campo, as famílias, através de redes sociais e de outros meios digitais, mostram que elas interagem entre si, ok? Aí vocês podem estar perguntando, mas como assim pesquisa de campo? Pesquisa de campo é basicamente eu sair de onde eu estou e ir até onde estão as famílias que praticam homeschooling e analisar eles, identificar como eles praticam, é basicamente isso, tá? Isso é um estudo de campo. E as famílias que praticam homeschooling, não só através das redes sociais e digitais, mas fisicamente, elas interagem entre si, inclusive praticam atividades extracurriculares, como, por exemplo, levar as crianças em museus, interação entre outras famílias, pois, para quem não sabe, as famílias homeschooling estão bem estruturadas e elas interagem entre si. Uma família homeschooling interage com outra família homeschooling, inclusive de estados diferentes, cidades diferentes. Significa que o diálogo ocorre, a relação dialógica, corre a sócio-interacionismo e, com isso, podemos ver o movimento positivista no homeschooling, que é o movimento de transformar aquilo que é senso comum, de eliminar o senso comum e utilizar o método científico positivista, tá? Segundo Auguste Comitê. Quem pratica o homeschooling, às vezes, possui religião. Temos aqui um exemplo de estado teológico. Muitas pessoas praticam religião. Quem pratica o homeschooling possui sua própria filosofia, seu estado metafísico? Quais são as ideias que me levaram a praticar o homeschooling? Qual é a sua filosofia? Qual é a metodologia que eu utilizo? O que me faz defender o homeschooling? Esse é o estado metafísico, a filosofia. E possui suas disciplinas, que é o estado positivismo. As suas disciplinas são o que eles estudam. Desde idiomas, a geografia, história, matérias, disciplinas da base nacional curricular, entre outras matérias extracurriculares, como as tecnologias da informação e comunicação TIC, que nós falamos, TI, né? E, entre outras propostas que tem aí de disciplinas pedagógicas. Bom, agora vai aparecer a lista que eu falei pra vocês de grupos que praticam fake news. Eu não vou citar o nome, tá? O nome tá aqui escrito de alguns grupos, mas não vou citar por questões éticas. Mas vocês dêem uma olhada pra ver quem são, tá? Bom, como vocês podem ver, esse grupinho aqui que eu estou mostrando, tá? Com o mouse, tá legal? São grupos que não possuem argumentos e provas nas suas bases e nos seus diálogos, tá? Muitos deles estão fazendo fake news e o Supremo Tribunal Federal já afirmou que quem fizer fake news, tá? Vão sofrer punição, tá? Isso é válido pra todos esses grupos aqui, como vocês estão vendo, ó. Tanto públicos quanto privados. E alguns partidos e alguns professores e pedagogos, tá? Doutrinadores, tá legal? Então, esses aqui, tá? Podem sofrer processos, tá? Segundo o Supremo Tribunal Federal. Os grupos que são racistas, ou seja, que praticam racismo contra o homeschooling, devem ser processados por não respeitarem e valorizarem a cultura das famílias, que é a base da sociedade. Lembrando que racismo é proibido pra ambas as partes. Então, se qualquer pessoa praticar racismo por você ser homeschooling, além da pessoa estar descumprindo a Constituição Cidadã de 1988, está descumprindo os direitos humanos, que é o artigo 26 dos direitos humanos, tá? Além de trazer traumas para a infância das crianças e prejudicar a vida jurídica e social das famílias. Obviamente, as famílias podem processar e abrir requerimento contra esses grupinhos aqui, tá? As famílias homeschooling são protegidas pelo Ministério da Família e dos Direitos Humanos. São agentes e atores sociais, dotados de liberdade e direitos sociais e cívicos, tá? Nós temos a NED, a Associação Nacional de Educação Domiciliar, que defende o homeschooling. Temos o HSLDA e temos outros grupos defendendo também, tá? E pra quem não sabe, o ensino médio é uma coisa meio que opcional já, porque quem quiser fazer o homeschooling é só largar o ensino médio e fazer um supletivo ou fazer o E em Seja. Não precisa nem pra escola mais, tá? Ok? Só para informar. Bom, então, como eu falei pra vocês, esses grupos aqui, né, que praticam racismo, tá? Devem ser processados e punidos segundo o próprio Supremo Tribunal Federal, tá? Eu vou explicar pra vocês no final desse slide a teoria das galinhas e a teoria do aquário, tá? Que vai mostrar como o aquário, que são esses grupos, ou as galinhas, que são esses grupos, em vez de libertarem as crianças, aprisionam, tá? Vivendo em uma bolha ideológica. Vamos agora ao francês Pierre Bourdieu, tá? O Pierre Bourdieu é um sociólogo, tá? Ou seja, vimos um filósofo, agora vamos ver um sociólogo. Foi um importante sociólogo e filósofo francês, um dos autores mais lidos em várias áreas do conhecimento. A pedagogia do oprimido, pra quem não sabe, a pedagogia do oprimido é a pedagogia de Paulo Freire. A pedagogia do oprimido é um erro fatal, pois promove mais erros e desigualdades. A estola atual é uma grande bolha ideológica, tá? As escolas que utilizam a pedagogia do oprimido vivem uma grande bolha ideológica, pois defendem apenas uma ideia e ignoram as demais, promovendo segregação racial, racismo, entre outros delitos. Tá? Podemos afirmar aqui que o homenscule é diferente disso por eles da liberdade, enquanto a escola aprisiona. A pedagogia do oprimido deve ser excluída das escolas. Ele afirma que a educação não é um fator transformador, mas sim um espaço que introjeta a ordem, estabelece hierarquias e garante o reconhecimento do poder, não necessariamente modificando. Ou seja, os alunos têm que aprender, eles têm que se esforçar para ter mérito, meritocracia. Tá? As escolas que querem transformar a sociedade não estão ensinando a pedagogia dos sujeitos, estão descumprindo a lei e a constituição, pois a escola não deve transformar a sociedade, a escola deve formar sujeitos. Se ela não forma, ela comete crime. No homenscule, as crianças se tornam livres e evitam erros e entendem o seu papel social na sociedade contemporânea. Eles sabem que são homenscule e conseguem se adaptar, ter resiliência aos meios atuais. A função dos professores e pedagogos é auxiliar, é ser um mediador dos alunos e das famílias. Não é para os professores aprisionarem ou fazer os alunos serem independentes deles. Não, ao contrário, é para os alunos se afastarem dos professores e serem autônomos e independentes. Os professores devem mediar o conhecimento. Quando você depende de alguém, você não promove autonomia, autoconhecimento e liberdade. Você fica preso, não se desenvolve. Então, os professores devem auxiliar as famílias e os alunos e não dificultar. Eles não podem interferir nas decisões familiares nem na vontade dos alunos. E também não podem prejudicá-las por questões ideológicas. Para quem não sabe, o progressismo é uma ideologia. E a ideologia é um meio de controle comportamental. Que vocês vão ver como alguns autores, até mesmo conhecidos como Karl Marx, por exemplo, afirma. Então, veja. Eu não gosto desse autor Karl Marx, mas ele afirma. Então, vocês vão ver que a teoria das galinhas, que eu falo, a teoria do aquário. A escola é uma grande bolha ideológica que visa padronizar, em vez de abrir asas, para que as crianças, as aves, possam voar. Eles padronizam para cumprir seus desejos egoístas e partidários. Devem ser arrancados das escolas todas as ideologias sociais. Ideologias sociais que falo são ideologias de gênero, educação sexual, são ideologias partidárias, ativismo político. Essas são as ideologias que devem ser arrancadas da escola. Até porque grande parte da população concorda que deve ser arrancada da escola todo o ativismo social que existe na escola. Eu já falei no slide passado, em Levi Vygotsky e outros autores, como Emily Durkheim e Max Weber, que a educação nunca esteve presa à escola. Isso é uma grande mentira. Falar que a escola é boa é mentira. Os próprios pesquisadores, Emily Durkheim, Karl Marx e Max Weber, afirmam que a escola pode ser um dos piores lugares do mundo para a formação de pessoas. Pois ali pode ocorrer doutrinações, que é o que acontece no Brasil, tá? A pedagogia do sujeito visa formar sujeitos. Ela não está presa a uma escola. Nunca esteve, tá? Falar que a escola sempre existia é mentira. A história é prova o contrário. Falar que só existe educação na escola é outra mentira. É uma barbaridade, inclusive, falar isso, tá? Inclusive, as pessoas que falam não têm provas e estão também, na teoria das galinhas, vivendo como galinhas e vivendo em bolhas. Pelo contrário, a educação integral, para ser eficaz, precisa de maior participação das famílias. Ou seja, e além das famílias, ter mais liberdade e maior descentralização educacional. Então, não é para ter formalismo. É para ser informal, descentralizada. Ter maior participação das famílias. Vocês viram nos gráficos que a educação integral tem que ter a família. Se não tem a família, não é educação integral. Não forma sujeito, tá? É um fator externo. A família é um ator e um agente social, segundo Max Weber, que nós vimos no slide, no outro vídeo que eu fiz. Se o homeschooler é positivista, ou seja, é científico, então ocorre interação social. Pois na ciência temos movimentos sociais, temos interações também no estudo das sociedades. Pois os sujeitos interagem entre si e entre as famílias, como já foi falado. Se o homeschooling possui educação integral, então ocorre socialização, pois na educação integral os membros se socializam, né? Pesquisas de campo comprovam isso, tá? Então é importante essa reflexão, tá? Para não cair na teoria das galinhas. Vocês lembram que eu falei no começo desse vídeo, que eu falei que o Paraguai é um país que tem o homeschooling? Sim. Então, vamos pegar um exemplo prático. Essa notícia foi tirada da BBC News, tá? Mas tem outros sites falando melhor, tá? Eu peguei esse site que estava mais fácil de colocar, tá? Mas tem outros lugares. Algumas famílias alemães... Para quem não conhece a Alemanha, tá? A Alemanha é uma das maiores economias do mundo, tá? Uma potência econômica. Então, assim, ela está entre ali as dez primeiras. Então, assim, a Alemanha está entre as melhores do mundo, tá? É um país desenvolvido, rico, próspero, né? Nem precisa entrar em detalhes, tá? E alguns alemães largaram a Alemanha com o intuito de praticar o homeschooling, pois quem não sabe, na Alemanha, como eles acreditam que existe nazismo lá, então eles proíbem. Então, o que fizeram? Alguns alemães saíram da Alemanha porque não concordavam com a centralização educacional, não concordam com as políticas educacionais atuais da Alemanha e também não concordam com as políticas progressistas da Alemanha, da União Europeia, e vieram para o Paraguai, que é um país muito pobre, tá? E para ter uma educação mais livre e mais descentralizada. Claro que não foram todas as famílias que foram para o Paraguai, mas muitas famílias que foram para o Paraguai foram para praticar o homeschooling. Olha que interessante. Saíram de um país rico, próspero, onde os salários são altos, para viver num país em que o salário é minúsculo. Mas, para eles, é mais importante a liberdade educacional e a liberdade civil do que padrões e ideologias progressistas, tá? Eles migraram para o Paraguai e esses pais, esses pais pobres possuem o homeschooling regulamentado. Isso mostra que não precisa ser um país rico para ter. Essa história que o Brasil precisa ser rico, preparado? Mentira, tá? Os professores que têm que criar vergonha na cara e mudar a pedagogia e parar de reclamar do salário, tá? Essa é a verdade. Muda a pedagogia, se esforce mais e aí você ganha mais. Simples assim. Para ganhar mais, se esforce mais. Bom, eu trouxe alguns professores, né? Alguns estudantes também aqui do Brasil, tá? São autores brasileiros. Nós temos o Lopes e Galvão, tá? São acadêmicos de 2001. E ambos os autores afirmam que existe pedagogia didática no homeschooling e que a educação é melhor, inclusive, ocorrendo interação social entre seus praticantes. O homeschooling é social e ainda é melhor, tá? E nós temos exemplos de autores brasileiros, tá legal? Eles falam sobre a pedagogia do sujeito, tá? Segundo Lopes e Galvão, a educação nunca se restringiu à escola. Isso é uma grande mentira. Esses dois acadêmicos brasileiros afirmam isso, que a educação nunca ficou presa à escola. Nunca, jamais ficou presa à escola. Nós podemos ver pela história da educação que tivemos alguns lugares que se ensinavam fora da escola, tá? Então temos aqui, práticas educativas têm ocorrido ao longo do tempo fora dessa instituição e às vezes com maior força do que se considera, principalmente em determinados grupos sociais em determinadas épocas. Ou seja, o homeschooling possui historicidade, pois se ele existe desde quando surgiu o mundo, ele, além de ser um conceito antropológico, cultural, ele também possui história. Ou seja, historicidade, ele pode ser provado, comprovado. O homeschooling possui um corpo conceitual, pra quem não sabe, pra ser ciência precisa ter um corpo conceitual definido e precisa ter uma epistemologia própria. A episteme, do grego, significa conhecimento e logos, logia, estudo. Então temos aqui, o que é a epistemologia do homeschooling? Pra que é o homeschooling? Pra que ele serve? O que define? O que ele estuda? Então ele vai ter uma base positivista, ou seja, científica. Possui provas gráficas, práticas e documentos que comprovam sua eficácia e eficiência. Eficácia é resultado, eficiência são seus processos, tá? Vamos ver os processos homeschoolers. Bom, vamos ver o que as várias ciências, tanto humanas e sociais, falam sobre o homeschooling. Começando com a pedagogia, que é o principal aqui do nosso tema. A pedagogia é a ciência da educação. Ela afirma que o homeschooling é um modelo didático melhor, sócio-interacionista, cultural, funcional e positivista. Ou seja, é um modelo eficaz, tá? Segundo a pedagogia, que é uma ciência. A filosofia não é uma ciência, mas seus pensadores afirmam que o homeschooling funciona. Ocorre diálogo, ou seja, sócio-interação, socialização. Nós vimos aqui o Pierre Bourdieu, nós vimos aqui também o Auguste Comité, que são filósofos. Nós vamos ver também o Aristóteles e no vídeo passado eu falei sobre Platão, tá? Então vamos lá. Direito. Direito é a ciência jurídica. O Supremo Tribunal Federal, por unanimidade, tá? Isso aqui vocês podem comprovar, podem pesquisar, vocês vão encontrar. Afirmam que o homeschooling é um direito humano e constitucional. Ou seja, está na Constituição. Ou seja, todos do Supremo Tribunal, todos os ministros, Alexandre Moraes, Luiz Fux, a Carmen Lúcia, o Fachin, entre outros aí, todos eles aprovaram o homeschooling, eles falaram que apenas precisa ter uma lei, só isso, pra regulamentar. Mas é constitucional. Ou seja, está dentro da Constituição cidadã de 1988, ou seja, pode praticar, e segundo Luiz Fux, os pais não podem ser denunciados. Então, quem praticar o homeschooling não pode ser denunciado. Isso aqui é a fala do Luiz Fux, que é do Supremo Tribunal Federal. O Alexandre de Moraes aprovou o homeschooling e o Luiz Fux afirma que os pais não podem ser denunciados. Então, qualquer professor, qualquer pessoa que quiser denunciar, vai receber um processo nas costas. Pois o Supremo Tribunal falou que não pode denunciar. Os pais que querem praticar o homeschooling, deixam-os praticar. Simples assim. Tá legal? Bom, vocês vão ver que eu vou citar a Sociologia aqui. Já citei um sociólogo, Pierre Bourdieu. Vou citar Max Weber, Karl Marx, Emily Durkheim. No vídeo passado eu falei sobre esses três. Hoje eu vou ter que citar de novo um pouquinho. A Sociologia é a ciência que estuda as sociedades. E vários autores, se não todos, tá? Isso se não forem todos, né? Na Sociologia da Educação, proposta por Emily Durkheim, afirma que o homeschooling tem mais socialização que a escola. Ou seja, ocorre socialização no homeschooling. Vocês podem ver, podem perguntar para as famílias. Vejam as crianças que praticam homeschooling. Todas elas interagem. Todas elas se socializam. Todas elas perguntam tudo. São curiosas. São intuitivas. Todas elas possuem relações sociais. Tá? Então vocês podem ver na prática, inclusive. Antropologia. Antropologia é a ciência que estuda o ser humano e suas culturas na sua totalidade. Tá? Então existem registros históricos que comprovam que o homeschooling funciona e ocorre socialização. Pois antropologia vai estudar o homem desde lá da Idade da Pedra até hoje. Tá? Então a antropologia vai mostrar que o homeschooling existe e funciona. Tá? A história. A história é a ciência que estuda o passado para entender o presente e talvez prever o futuro. Existem documentos históricos e registros gráficos que comprovam o uso e eficácia do homeschooling. E como eu já falei para vocês, essas duas ciências, antropologia e história afirmam que as escolas são grandes lugares de doutrinação, de bolhas ideológicas. Tá? E que o homeschooling promove exatamente o contrário, pois interagem com tudo. Tá? Indo para a economia. Economia é uma ciência social que estuda a distribuição de bens e serviços e a produção também. Baseado em gráficos estatísticos, demonstra a viabilidade do homeschooling e muito sucesso financeiro para quem pratica. Homeschooling funciona? Eu trouxe no vídeo passado um gráfico que mostra os retornos em dólares para quem pratica homeschooling. Depois vocês dêem uma olhada no meu outro vídeo, o gráfico que prova isso que eu estou falando, retornos em dólares, foi feito nos Estados Unidos, tá? Uma pesquisa que foi feita lá, tá? E eu recomendo a vocês que quem for praticar o homeschooling comece a praticar a partir dos 3 anos de idade. Quanto mais cedo, mais ganhos vai ter, tá? Até porque aí as crianças não se contaminam com esse lugar chamado escola, que é uma bola ideológica, tá? Temos aqui a psicologia, a ciência que estuda a psique humana, afirma que o homeschooling é benéfico para o desenvolvimento social, cognitivo, espiritual e individual dos alunos, tá? Pois vamos trabalhar também aspectos espirituais, vamos trabalhar aspectos cognitivos, vamos trabalhar as competências e habilidades das crianças. A administração, que é uma ciência, para quem não sabe, tá? A administração é uma ciência social que busca a gestão de uma empresa ou da sua própria vida, tá? Os praticantes de homeschooling possuem melhores capacidades administrativas e são empreendedores, pois eles desenvolvem a expressão empreendedorismo por serem autônomos, por terem autoconhecimento. Então eles se tornam melhores gestores e empreendedores. E a busca dos professores deve ser formar empreendedores, ou seja, pessoas que vão abrir empresas. Não deve formar trabalhadores, e sim empreendedores. Os trabalhadores são uma consequência do efeito, causa e efeito, ação e reação, segundo Albert Einstein, tá? Então, assim, nós devemos promover o empreendedorismo nos alunos. Se o aluno não quiser ser empreendedor, aí sim ele vira um trabalhador. Mas devemos inovar e trazer o empreendedorismo para as escolas, tá? Vocês vão ver também a criminologia, tá? A criminologia, que também é uma ciência, tá? Ela também vai falar um pouquinho sobre os professores, sobre as escolas, tá? E vocês vão ver estatisticamente, vou trazer gráficos aqui para vocês, conforme os anos passam, piora a situação. Bom, a criminologia é a ciência que estuda os crimes. Segundo a criminologia, a maioria dos crimes escolares são causados por professores e pedagogos, doutrinadores e partidários, tá? Ou seja, eu não estou falando que são todos, são aqueles que são doutrinadores e partidários, tá? Existem professores bons, são poucos e raros. Mas, segundo a criminologia, a maioria dos crimes escolares são causados por professores, tá? Que praticam racismo e abuso sexual, tá? Claro que tem alunos que também fazem isso, mas a maioria são professores. Vocês vão ver pelo gráfico, eu vou mostrar aqui. Eu trouxe até mais de um gráfico, eu trouxe vários para vocês verem. Exemplos de caso. Teologia. Teologia não é uma ciência, mas nas religiões afirma que a educação dos filhos é dever dos pais e somente dos pais. Ou seja, não tem que ter outras pessoas que ficarem ensinando, tá? É os pais. Na política, que é a arte da negociação ou ciência social, pois a política é uma ciência social, o homeschooling é um ato social, cultural, político e as famílias são seres políticas e devem praticar o homeschooling, tá? Pois ocorrem diálogos, como eu já falei. Vamos ver agora a sueca Inger Enkvist, de 1947 até os dias atuais, ela ainda está viva. A pedagogia do oprimido, né, que é a de Paulo Freire, as crianças não aprendem, não se informam, vivem em uma bolha criada por escolas e partidos. A escola que valoriza a família trará desenvolvimento. A escola que não valoriza a família ou que não fala de temas da família não traz. Eles ficam presos na teoria das galinhas, na teoria do aquário, que os professores se tornam peixes que escravizam, a escola se torna um aquário, ou então se tornam as galinhas que escravizam as águias. Segundo Inger Enkvist, vamos falar um pouquinho sobre ela e vocês vão ver outros autores importantes. A Inger Enkvist, ela defende uma pedagogia mais técnica e liberal. Ou seja, os sujeitos aprendem melhor praticando o ensino técnico, religioso ou espiritualista, tecnológico. A escola atual aumenta as desigualdades sociais e segregações sociais, tá? E aqui eu vou trazer pra vocês uma lista e gráficos de professores que praticaram crimes contra os alunos. Mas é uma lista mesmo, tá? Eu vou diminuir a lista, trazer seis exemplos e mais os gráficos pra facilitar, porque senão ia chegar em mais de cem exemplos, tá? Vamos lá. No Brasil, a maioria dos crimes escolares são de professores e em escolas, tá? Caso 1, segundo a Rede Globo, tá? Aqui tá a data de quando foi anunciada essa notícia. O professor é afastado da escola de Teresina após denúncia de abuso sexual contra aluna de nove anos. Um professor. Segundo caso, também da Rede Globo, pais denunciam que os filhos foram agredidos e abusados sexualmente por professor em Umeí de Santarém, no Pará. Tá? Então temos mais um exemplo de abuso sexual. Terceiro caso, segundo diário do Estado, tá? Três crianças relatam ter sofrido abuso por professor em Caldazinha. Quarto caso, segundo o site UOL, as meninas de 10 anos denunciam professor por abuso sexual após assistir a palestra sobre o assunto em Goiás. Tá? Quinto caso, segundo a Rede Globo, eu peguei os atuais, tá? Porque tem de outros anos também, mas peguei os atuais. Tratar mais o nosso contexto aqui. Estudantes afirmam que professor universitário cometeu racismo após chamar aluno de cabelo duro em Mato Grosso. Ou seja, ele era negro e chamaram ele de cabelo duro, né? Além de termos também outros exemplos. Inclusive, eu sou um exemplo, tá? Teve um professor meu, que não vou citar o nome, que colocou pornografia na sala de aula, tá? Olha que legal, gente. Tá? Então, pra vocês verem como é legal, tá? E eu nem vou citar, tá? Que o fato de ser escola particular não muda nada, tá? Ok? Porque eu estudei nas duas, na pública e na particular. Se eu soubesse, eu tinha feito homeschooling. Mas não sabia, meus pais também não sabiam, tá? Então, sim, eu tive professores que falavam de pornografia, colocavam filmes que tinham pornografia, tá? Para alunos, o que vocês acham? Para criança, ah, que legal, né? Bem da hora, né? Na época, eu deveria ter denunciado. Enfim, temos aqui mais um caso do site UOL, né? Pelo menos cinco famílias de alunas de uma escola estadual da Zona Leste de Belo Horizonte denunciam abusos sexuais contra um professor. Tá? Isso aqui é só alguns exemplos. Além de eu ter citado o meu próprio exemplo aqui. Então, vamos ver aqui alguns gráficos. Esse aqui já é um gráfico um pouquinho antigo, mas tem um outro atual, tá? Esse aqui vai de 2011 a 2017, tá? Aqui não são só crimes provocados por professores. Tem alunos também. Mas se vocês prestarem atenção, com o aumento de alunos em escolas, houve aumento de abusos sexuais provocado por professores e outros alunos. Em 2001, o valor é menor, pois a escolarização era mais difícil. Conforme vai aumentando os anos, vai aumentando, já está em 31 mil casos. Tá? 2011, ó, 17 mil. Para 2016, já foi para 31 mil. Tá? E não para por aí. Vou mostrar outro gráfico. Agora, esse aqui é mais atual. Vai até 2019, tá? É a fonte também atual. É mais atual. 2021. Olha a quantidade de abusos que tem de pessoas que foram para a escola. 34 mil abusos. Tantos sexuais, abusos racistas, ideológicos, entre perda de direitos, entre outras coisas. Olha a quantidade, tá? Isso aqui foi tirado do Ministério da Saúde. Agência Câmara, tá? Então, veja. Quanto mais tempo os alunos ficam na escola, mas aqui foi mostrado que está aumentando os abusos, tá? Por parte de professores e outros alunos. Principalmente professores. Todos os casos de denúncia aqui foram de professores. Bom, vamos entender agora o que é infância para podermos entrar em um tema polêmico, tá? Muitos pesquisadores psicólogos entram em consenso que as crianças não devem ter contato, por exemplo, com temas como a educação sexual, por exemplo. Porque vai ter ideologia de gênero, vai ter ideologias embutidas, e a intenção é preservar as crianças. Ou seja, as crianças devem se desenvolver, mas elas devem também ser preservadas, tá? Você não vai chegar para uma criança e trazer conteúdo adulto. É por isso que existem idades, né? Próprias para cada coisa. É por isso que existe um tempo para cada coisa. Você não vai chegar para uma criança e oferecer uma droga. Não faz sentido isso, tá? Ou falar sobre ideologias políticas ou sexo. Não faz sentido. Tá? Então primeiro temos que entender o que é infância. Segundo a Convenção sobre os Direitos da Criança de 1989, a Carta Magna Internacional assinada pelo Brasil em 1990 entende-se por infância o período de vida de todo indivíduo com menos de 18 anos de idade, salvo sem virtude da lei que ele seja aplicável e tenha atingido antes a maioridade. Significa que, segundo essa convenção, de 18 anos para baixo é considerada infância. Então, até 18 anos não pode ter ideologia de gênero, educação sexual, sexo, essas coisas não pode ter. Depois dos 18, é na fase adulta, na infância não. O homeschooling é uma metodologia ativa que valoriza e protege a infância, ela preserva a infância, pois ocorrem interações com outras crianças e famílias de diferentes localidades e idades. Se faz necessário, a proibição da ideologia de gênero e partidária. Escolas sem partido e sem ideologia, caso contrário, devem ser denunciadas e processadas. E pode incentivar os alunos a processar mesmo, sem dó. A educação sexual e LGBT devem ser substituídas pela educação moral e direitos humanos, valorização da família, base da sociedade contemporânea. Também devem ser valorizadas as novas metodologias de ensino, que é o ensino EAD, a distância, o flex, o digital. Temos o homeschooling, a escola da ponte, e devemos lembrar que existe a desescolarização, que alguns países aceitaram também, que é o homeschooling. Então, assim, os professores precisam ter uma formação que englobe o homeschooling. Eles precisam trabalhar com o ensino EAD para crianças e homeschooling. Porque hoje já temos crianças que já nasceram no mundo digital e já praticam aulas digitais. A tendência é que fique cada vez mais digital, incluindo isso, temos o trabalho, o home office, o homeschooling também é a mesma coisa. Vai ser a tendência que seja cada vez mais em casa e digital. E precisam mudar a pedagogia urgentemente. Pois existem professores insatisfeitos com a pedagogia, eu sou um desses. Existem atores sociais insatisfeitos, como movimentos sociais, famílias, grupos, que estão insatisfeitos. Muito insatisfeitos com a educação progressista. Temos aqui a União Europeia. A União Europeia, por unanimidade, concorda e confirma que as escolas brasileiras são falhas, professores são despreparados e ocorre muita doutrinação. As escolas e professores brasileiros vivem numa bolha ideológica e doutrinadora. A União Europeia, para quem não sabe, tem vários países da Europa, são mais de 20 países. Então, eles concordam que o Brasil possui uma educação podre. Vamos falar um pouquinho sobre Rudolf Steiner, que é um austríaco, pensador da pedagogia Waldorf. O homeschooling é uma metodologia que valoriza o individual, o espiritual, o cognitivo, o sensório, o motor, social e cultural. A antropologia prova a existência eficaz do homeschooling, modelo cultural e social. Na pedagogia Waldorf, nós vamos trabalhar questões espirituais, artísticas, expressivas, desenvolvimento da criança no seu ambiente. A pedagogia Waldorf é uma abordagem pedagógica baseada na filosofia da educação do filósofo austríaco Rudolf Steiner, fundador da antroposofia. A pedagogia procura integrar de maneira holística o desenvolvimento físico, espiritual, intelectual e artístico dos alunos. Nessa pedagogia, trabalhamos temas holísticos, ou seja, terapias, musicoterapia, coisas assim, meditação, yoga, para quem gosta de yoga, recomendo essa pedagogia. É uma pedagogia bem legal de se fazer. Estudos de campo revelam que muitas famílias que praticam o homeschooling usam a metodologia Waldorf. Além das famílias praticarem as pedagogias mais religiosas, conservadoras, e de Maria Montessori, algumas famílias praticam o Waldorf, que é comum em algumas regiões do Brasil. As escolas e suas bolhas ideológicas, ou seja, a escola, o grande aquário, o grande lugar que prende os peixes. Ou a grande granja, o grande galinheiro que não deixa as águias voarem, prende as galinhas ali. Segundo Levi Vygotsk, o homeschooling é uma metodologia sócio-interacionista, ou seja, ocorre socialização, que eu já falei em outro vídeo. Segundo Karl Marx, que eu não gosto desse autor, mas vou citar ele, as escolas são doutrinadoras, programa desigualdades, fazendo os professores oprimirem seus alunos. Os opressores são os professores, os alunos são os oprimidos. Os professores e suas bolhas ideológicas, ou seja, que são esses peixes que consomem os demais peixes, ou que são essas galinhas que não deixam as águias voarem, limitando-as. Professores devem ser pesquisadores, como algumas faculdades falam. Segundo os Estados Unidos e a União Europeia, afirmam que as escolas brasileiras doutrinam e prejudicam os alunos brasileiros, em vários sentidos. Vamos falar um pouquinho dele para eu poder falar sobre as escolas. Ele vai fazer duras críticas às escolas, e em diversas partes do mundo, isso não só o Brasil. Bom, o que Karl Marx fala? Esse sujeito aqui, eu já falei dele no outro vídeo, agora estou falando dele aqui de novo. As escolas são doutrinadoras, programam desigualdades, fazendo os professores oprimirem seus alunos, que são os oprimidos. Os opressores são os professores, e os oprimidos são os alunos, tá? Vamos ver mais um exemplo? Aristóteles, filósofo grego, tá? A família é essencial na formação do sujeito. Toda a educação deve valorizar as famílias e suas culturas. Homeschooling é democrático e social. É democrático porque vai valorizar a autonomia dos indivíduos, o respeito à família, suas diferentes visões, né? Além de que, como eu já falei, o homeschooling tem interação entre outras famílias. Então, temos várias famílias com ideias diferentes que vão estar interagindo entre si, tá? Então, mais um aqui que vai defender a educação mais voltada à família. Segundo a Universidade Harvard, nos Estados Unidos, e Oxford, na Inglaterra, Reino Unido, Ambas afirmam que o homeschooling é social, ocorre interação, é dialógico, ou seja, ocorre diálogos, é positivo, é positivista, ou seja, é científico, é um processo social. Se é um processo, é eficiente. Se é social, ocorre socialização. Mais um aqui, ó. Temos o Friedrich Engels, tá? Que é alemão. Eu já citei ele também. As escolas são doutrinadoras, programam desigualdades, fazendo os professores oprimirem seus alunos. Os opressores são os professores, e os oprimidos são os alunos. Ele fala a mesma coisa que Karl Marx. Proibição da educação sexual e progressista nas escolas. Deve ser promovido a morte do progressismo nas escolas, a fim de combater o racismo contra as famílias, abusos de autoridade e combate às desigualdades sociais para cumprimento dos direitos humanos. Então, vamos jogar fora o progressismo. Bom, para quem não sabe, tá? Não tem essas audiências públicas que o Supremo Tribunal colocou, o Senado colocou, para a gente votar o homeschooling? Tem as públicas que você acessa na internet e vai lá votar, certo? Todas as votações que tiveram, se a população brasileira, a família concorda com o homeschooling, todas ganharam. Ganharam, tá? Todas, a maioria dos votos foi a favor do homeschooling. Todas as pessoas, todos os projetos de lei que defendem o homeschooling, todas as pessoas que votaram ali, todos os que tiveram, a maioria foi positiva. Ou seja, com uma diferença, assim, bem alta de um para o outro, tá? Então, ou seja, temos professores a favor do homeschooling, temos famílias a favor e a população brasileira aumentou a satisfação com o homeschooling, tá? Então, temos pessoas apoiando, mesmo não sendo professores ou praticando, tá? O Supremo Tribunal Federal aprovou o homeschooling. Quem não sabe disso, tá? Preste atenção. Ele já falou que é constitucional. Ele já aprovou. Ele só falou que precisa ter lei. É só isso que ele falou. Quem falou isso foi o Alexandre de Moraes. Ele afirmou que o homeschooling é constitucional. Ele afirmou, tá? Luiz Fux afirma que os pais não podem ser processados. Então, quem quiser praticar o homeschooling, deixe-os praticar. Todos os demais ministros, por unanimidade, concordaram com os dois. Eles aprovaram o homeschooling, eles falaram que é constitucional. Só falta lei. É isso. Em nenhum momento eles falam que é proibido. Ao contrário, eles falam que está na Constituição. Quem fala que é proibido são aqueles grupos que eu falei pra vocês. A teoria das galinhas. A educação formal aprisiona numa bolha escolar. A educação formal praticada por escolas possui caráter de controle comportamental para padronizar e controlar padrões, ou seja, uma bolha escolar e ideológica. Aqui é uma afirmação. Já estamos afirmando isso. Já estamos vendo isso. Já a educação informal praticada por famílias, ou seja, homeschooling, e empresas de maneira geral, traz libertação, pois desenvolve liderança nos alunos e desenvolve o sujeito. A busca da educação é pra formar sujeito. Não é transformação social. Quem tem que transformar o social é pessoas que atuam na área jurídica, que atuam na área política, que atuam na área econômica. Professores têm que formar sujeito. A função da escola é formar sujeito. Se ela não forma sujeito, além dela estar descumprindo as leis, não faz sentido ela existir. Se ela não forma sujeito, a intenção dela é formar sujeito. Se ela não usa pedagogia que ela mesmo descreve, não faz sentido. A mesma coisa aqui. Então, nós precisamos ter essa formação do sujeito aqui, tá? O homescure proporciona isso. Quem é o principal ser da escola? Sem esse ser, a escola não existe. Os alunos. Simples assim. Não são os professores. Ter professor ou não ter não vai fazer diferença. Agora, os alunos vão fazer diferença, pois eles são os futuros profissionais. São eles que vão fazer a escola existir. ou deixar de existir. Então, veja, o foco tem que ser nos direitos dos alunos. Não é os direitos dos professores. Os professores têm que parar de reclamar, criar juízo, vergonha na cara, mudar a pedagogia, arrancar fora essa pedagogia precária e utilizar uma nova pedagogia. É os professores que têm que se adaptar aos alunos. É a escola que tem que se adaptar aos seus stakeholders, ou seja, aos seus alunos, e não ao contrário. O aluno não tem a obrigação de obedecer à escola e ao professor. Ele que é o seu cliente. Seja público ou privado, é você que tem que se adaptar a ele. Vamos ao economista James Hickman, que é um americano, norte-americano, que ele vai falar sobre o capital humano. Eu já falei um pouquinho em outro vídeo sobre capital humano, o homeschooling, o investimento em dólar. Já falei também. Vamos lá. Os alunos, as famílias que praticam homeschooling, estão investindo em capital humano. O capital humano traz ganhos e benefícios em dólares, em desenvolvimento social. Isso comparando com os Estados Unidos. Se fosse no Brasil, em reais. A educação financeira e a economia traz desenvolvimento. O professor deve apoiar o uso do dinheiro e seus investimentos. Não é para o professor lutar contra. Não. É para o professor ensinar os alunos a usar o dinheiro, ter saúde financeira. Independente do país que você vai, independente da ideologia, vai ter dinheiro. Se não tem dinheiro, a economia não gira. Se não gira, não tem emprego. Se não tem emprego, você não tem salário, você vai passar fome. Não vai ter bem-estar social, na verdade, vai ter desigualdade social. Então, sim, os professores devem trabalhar junto com a educação financeira e econômica que faz parte da educação integral. Quem não ensina educação financeira para os seus alunos não está praticando pedagogia do sujeito não está fornecendo educação integral. Inclusive, novamente, está promovendo crime novamente. Mas a educação integral aborda a educação financeira. Pode ver. Quem são os países desenvolvidos? Pega a Europa inteira. Pega os Estados Unidos, Canadá, pega o Japão, pega alguns países da Ásia. Todos eles, ou a maioria deles, ensinam educação financeira ou econômica. Administração para os alunos, para as crianças. Então, faz parte. A escola é a bolha escolar. A pedagogia do sujeito defende o homeschooling. Professores devem mudar seus métodos urgentemente, pois, caso contrário, estão praticando segregação racial e muito racismo. A maioria dos homeschoolers são negros. Se vocês pegarem o gráfico, estatisticamente falando, no mundo inteiro, a maioria é negro. No Brasil, temos crianças negras que praticam homeschooling. Como tem criança branca também. Ou seja, se você atrapalha esse processo, você está praticando racismo também, segregação racial. Tá? Vamos agora entrar na teoria das galinhas para finalizar. Bom, vamos finalizar nosso tema falando sobre a teoria das galinhas e do aquário. Primeira teoria das galinhas. Como que é a teoria das galinhas? É basicamente assim. Os filhotes de águia vão contra a sua vontade a uma granja, tá? Eles caem nessa granja. E as galinhas, vendo que são águias, em vez de guiá-los para voarem e saírem fora da granja, os tornam galinhas. As águias, nessa analogia, são os alunos, que são águias. Mas vão para o galinheiro, ou seja, a granja, a escola, para serem treinados por galinhas, que são os professores, que em vez de ensiná-los a serem águias, ensinam a serem galinhas. Em vez de deixar os alunos serem autônomos, escolherem o que querem, ficam interferindo, arrancando a inocência e seus valores. As águias devem voar. Já galinhas vivem galinheiros, bolhas ideológicas, chamada escola. Um outro exemplo aqui é a teoria de aquário. Teoria de aquário, inclusive, tem na minha faculdade, que eu falo. Teoria de aquário. Peixes. Pequenos peixes ficam presos em aquários, pois os peixes maiores dizem que o mundo é limitado, arrancam suas guelras, impossibilitando deles nadarem. Quando chega o cardume, a família de peixes mostra aos pequenos peixes vários rios, oceanos e mares e mostra como são livres e felizes. A escola, o aquário, prende os alunos, os peixes, oprimindo suas liberdades e desejos, em nome da sua ideologia. E para terminar nossa análise aqui, foi criado o Instituto Cidade de Deus, foi criado para a home school, tem aqui o site, tem o link, dá para vocês acessarem, procurar. Além das escolas que já aceitam o home school, existe o Instituto Cidade de Deus. E nós, todos pelo home school, iremos criar, num futuro, nós não sabemos quando, nem que ano, a ONG que atende gratuitamente o home school no Brasil e a escola que atende o home school. tá legal? Nós não temos data. Bom, espero que eu tenha ajudado, que vocês tenham gostado, vamos ficar por aqui então. Bom, é isso, eu acredito que é isso, eu falei tudo o que tinha que falar, expliquei a teoria positivista, né, do home school, e é isso. O corpo conceitual e sua epistemologia, eu trabalhei durante a explicação dos slides, tá? E é isso, eu espero ter ajudado vocês, vamos ficar por aqui, vamos encerrar aqui, tá bom? Esse conteúdo novamente é sem fins lucrativos, então eu não ganho nada com isso. Pode usar, pode divulgar esse conteúdo, até peço que divulguem. E é isso, ficamos por aqui, valeu, falou. Tchau.